Música Olá, nesse vídeo eu vou apresentar os novos violões semi-flat da Maio. Esse que eu estou utilizando é a versão com encordomamento de nylon. Vale ressaltar que os violões para encordomamento de nylon devem ser utilizados corda de nylon. E os violões construídos para encordomamento de aço, corda de aço. Agora que a gente já relembrou isso, vamos conhecer mais esses novos violões. Música O VMS 318 é a versão para encordomamento de nylon. Ele possui tampo, laterais e fundo em linden. Madeira que traz bastante equilíbrio dos médios agudos para o instrumento, dando aquele brilho especial na hora que você vai tocar. O braço é construído em um cume e a escala e o cavalete em blackwood. Além disso, para dar aquele visual ainda mais legal, ele tem filete no corpo e na escala. O equalizador Maio SE31 possui controles de graves, médios e agudos, botão de phase, botão independente de volume e afinador cromático com LCD. Isso é legal porque traz total independência para você violonista, seja para timbrar o seu instrumento ou para dar volume ou tirar o volume. Sem precisar ficar pedindo o técnico de som na hora do show para poder fazer essas mudanças para você. Esse é o modelo ideal para você que procura versatilidade, mas não abre mão da ergonomia. Porque o modelo semi-flat possui a caixa um pouco mais estreita, o que traz mais conforto na hora da gente tocar. Principalmente a gente que toca por horas, seja nos bares, teatros, enfim, qualquer lugar que você for se apresentar. Se você gosta de MPB, samba, bossa nova e estilos que levam um pouco mais de groove, a versão com encordamento de nylon é a indicação ideal para você. Música Minha garganta estranha, quando me te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos, no teu quarto da cozinha, na sala de estar. Vem uma madrugada, perturbar teu sono, como um cão sem dono, me põe a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enriquece, faço ela rodar. Música E você encontrará o VMS 318 em três cores, natural sunny, black e sunburst. O VMS 314, que possui o encordamento de aço, é indicado para você que gosta de pop rock, rock, country, folk e outros estilos que são mais batidos. Ele é ideal para você que quer essa sonoridade mais robusta, mas não abre mão da versatilidade e do conforto. Música O VMS 314 e o VMS 318 possuem a mesma construção. A diferença então está na questão do encordoamento. Um é construído para encordoamento de aço e o outro para encordoamento de nylon. Agora que você já conhece os dois modelos, é só você escolher o violão que combina mais com você. Música 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 Música